Te Vi Há Um Tempo Atrás E se já teve alguém do lado Vai mudar o que isso dá Seu olhar encanta Seu sorriso adianta A felicidade que está por vir O meu apartamento é o número 3 Fica à vontade se quiser tocar O meu endereço eu já te enviei Pode vir, não precisa ligar Quando a carência bate o plano É te encontrar Quando a carência bate o plano Seu olhar encanta Seu sorriso adianta A felicidade que está por vir O meu apartamento é o número 3 Fica à vontade se quiser tocar O meu endereço eu já te enviei Pode vir, não precisa ligar Quando a carência bate o plano É te encontrar Quando a carência bate o plano O meu apartamento é o número 3 Fica à vontade se quiser tocar Fica à vontade se quiser tocar O meu apartamento é o número 3 Comprar 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 Obrigado.